Abafa Produções e Estúdio Pais e Filhos Apresentam Seu Pinto e a Botija de Jumbalaê Uma história que vai prender você do começo ao fim Suspense Vai tirar uma botija Aventura Eu não sei quem foi que disse que tava no pé do ar Eu não achava aqui Eu vou te dar um balão Homem-se Política Um remeador, você é obrigado a trabalhar três dias por semana? Não tem quem aguenta não, meu filho Fábula e Drama Cabiuna, Cabiuna, você precisa me libertar Aponte, Cabiuna Coma Ô, meu Deus, feijão de novo É, minha filha, é o jeito Mas tá bom, tá gostoso Um sonho E a busca de ser rico Muitos dias 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 E vai mostrar a pontinha de Jumbalaí Jumbalaí, se o galo canta Jumbalaí, Jumbalaí Histórias que o povo conta